Os médicos, os professores, só ficam só analisando na sala de aula e os estudos, não entende a sala de aula. Então, as vidas também, continuaram, é um curtir, não separaram a polícia. Fala um pouquinho mais alto. Não, só escreve, só muitas vezes, os professores só escrevem, não interpretam, não tem intérprete de sala de aula. A pessoa fica perguntando, tudo tem que ir perguntar, para as pessoas ajudar, então tem que respeitar. Então, a responsabilidade também é de todos os outros. Só tem que chamar os outros para ir junto perguntar, conversar, ajudar. Então, as pessoas precisam conhecer, conhecer a Libra. E conhecer a Libra vai ajudar as pessoas. Então, sem problemas, a Libra é boa, é muito bom.